Oi gente, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos de volta com o professor. Hoje a gente vai ter uma aula aqui de exercícios, de resolução, de questão de concurso, dos tratamentos térmicos, questões pertinentes. Acompanhe aí. Bom, antes de qualquer coisa, eu gostaria de pedir para você que chegou aqui agora, quando você já se inscreveu no canal e ativar o sininho, né? De graça. Faz aí rapidinho, ajuda bastante. Caso você já acompanhe o canal, ou você também chegou aqui agora, lembre-se de deixar o like aqui embaixo, ajuda bastante aqui a continuar com todos esses conteúdos para vocês. Vamos para a nossa aula de hoje, porque a gente vai resolver alguns exercícios aqui de tratamentos térmicos, questões de petrobras de nível médio. Acho que hoje todas as questões são de nível médio. Vamos começar pela prova de 2011. Cisgranri 2011, técnico de manutenção júnior na parte de mecânica. O tratamento térmico consiste em um aquecimento controlado até uma temperatura elevada, permanecendo nessa temperatura durante um certo intervalo de tempo, seguido de um resfriamento lento ao ar, é denominado. Aí a gente tem as opções aqui, esferonização, reposimento, normalização, revenido e tempo. Vamos aproveitar para fazer uma breve revisão aqui, utilizando o nosso diagrama TTT, de qual seria cada um desses tratamentos térmicos. Aqui a gente tem a nossa curva de resfriamento, aqui eu tenho a minha temperatura, aqui eu tenho o tempo, segundos, aqui a temperatura em graus Celsius. Aqui a minha linha, onde eu tenho a minha temperatura de austenitização. E eu posso ter diversos tratamentos térmicos. Vamos começar aqui pelo resfriamento mais rápido. Quando a gente pega a meia peça e resfie ela rapidamente. Esse aqui é o meu tratamento de têmpora. Normalmente eu utilizo ali um meio de resfriamento. Vai depender do aço, obviamente, mas aço comum a gente precisa utilizar algum meio de têmpora, um pouco mais burro, óleo, água, salmão, vai depender de qual é o aço que a gente está trabalhando. Então a gente já vai vendo aqui, se a gente está falando de resfriamento lento ao ar, já está errado, porque a têmpora tem que ter resfriamento rápido. O revenido. O revenido é um tratamento feito após a têmpora. Então depois que eu fiz a têmpora, eu pego aqui a minha peça e deixo ela a uma temperatura aqui intermediária. Não pode chegar na minha temperatura austenita, porque senão eu austenitizo a minha peça novamente. E nessa temperatura intermediária aqui, acontece o que a gente chama de revenimento. No revenimento, eu formo a martensita revenida. Esse tratamento aqui é feito para reduzir ali a dureza, melhorar a utilidade da minha peça. Logo, a gente já está vendo que não tem nada a ver de resfriamento lento no ar. Esse tratamento térmico aqui, a gente não aqueceu, não permaneceu em elevado a temperatura, é uma temperatura intermediária. Então é o revenido. A esferoidização, ela é parecida, entre aspas, com o revenido. Por quê? Porque a esferoidização, a gente vai manter uma temperatura aqui um pouquinho mais elevada, próximo ali da minha temperatura, perto ali da minha temperatura da linha o tetóide. Para formar o que a gente chama aqui de esferoidita. Mas, se vocês observarem, ambos os tratamentos, eu não cheguei a uma temperatura elevada para depois esferrar. Vai me sobrar aqui o recosimento e a normalização. O recosimento é quando eu pego aqui o material e levo ele até uma temperatura de austerização e depois faço um resfriamento lento no forno. Resfriamento lento no forno. Está aqui, porque eu tenho um resfriamento muito lento da minha peça. Enquanto a minha normalização, eu venho aqui mais ou menos à mesma temperatura, faço um resfriamento lento, mas eu faço um resfriamento lento no ar. Por quê? No forno aqui eu vou ter uma estrutura mais útil e uma estrutura mais focalada no ar, mais ou menos, um meio termo. A propriedade mecânica também na normalização, normalmente, é maior do que no recosimento. O que pode gerar dúvida aqui nessa questão é exatamente esse ponto, porque a gente pode ficar em dúvida entre o recosimento e a normalização. Mas a opção correta é a opção C. A opção C. Por que a opção C? Porque ele falou que o resfriamento é lento no ar. Se o resfriamento fosse no forno, a opção correta seria a opção B. Então, gabarito aqui, opção C é a nossa resposta. Segunda questão. Segunda questão de hoje, a questão de 2011, é uma prova que está técnico de projeto, construção e montagem de uma, na parte de mecânica também. Vários tratamentos térmicos podem ser realizados em aços hipotetóides, com o objetivo de modificar sua estrutura e aperfeiçoar suas propriedades para algumas aplicações, para alguma aplicação específica. nessa perspectiva A. Aí ele está me dizendo aqui as propriedades. A normalização produz grãos maiores que o recosimento pleno. A gente acabou de ver aqui no caso anterior. Recosimento pleno, o resfriamento é mais lento. Logo, o tamanho de grão vai ser maior. Ele vai ficar mais tempo ali, numa temperatura, ele vai produzir grãos maiores. Então, essa opção está errada. Não pode ser essa opção. Normalização refina o grão. Produz boa nutilidade e resistência. Correto. Essa aqui é a opção verdadeira. Porque para a normalização, normalmente, em aços comuns, eu vou obter aqui perlita mais segmento, que a gente chama aqui de perlita. Eu tenho um refino do grão, tira ali qualquer não homogeneidade estrutural, faço refino do grão, eu tenho ali uma boa nutilidade e uma boa resistência. Tempera produz um material com alta nutilidade? Errado. Tempera produz um material muito duro, devido à formação da martensita. Revenido aumenta o limite de escoamento? Errado. O revenido reduz o limite de escoamento e também ele reduz a resistência dos aços temperados. Ele aumenta a nutilidade até na cidade. Recozimento pleno produz maior limite de escoamento que a normalização? Errado também. A normalização vai apresentar um maior limite de escoamento e uma maior resistência para o reforzimento pleno. Uma vez que o reforzimento pleno no material, ele vai ser o mais útil possível ali para aquele material que a gente está trabalhando. Opção correta aqui, né? Opção, deixa eu pegar aqui. Opção aqui é o nosso gabarito. Opção B. O gabarito aqui é dessa questão. Vamos para a nossa próxima questão. Opção, questão aqui de 2011 também. Questão de técnico de projeto, construção, montagem mecânica, também é a mesma prova. A passividade é a perda da reatividade química dos metais e liga, normalmente ativos, sob determinadas condições. Nessa perspectiva, é incorreto afirmar que ocorre devido à formação de uma película permeável de óxido. Essa aqui já é a nossa opção errada, né? Por quê? O que é passivação? Vamos lá. Eu tenho aqui um aço. Vamos considerar aqui que eu tenho um aço inox, né? É um aço ali com uma quantidade de cromo maior que 12% aproximadamente. Quando eu tenho efeito de passivação, eu tenho esse efeito quando eu formo uma película aqui passiva de CR2 a 3. Nessa película passiva aqui de CR2 a 3, eu tenho um filme fino, aderente e impermeável, né? Ou com baixa permeabilidade dos agentes corrosivos. Então, na verdade, a formação aqui é para uma película impermeável. Logo, essa aqui é a minha opção, na verdade, errada, né? Uma vez que é para marcar a incorreta. A opção A aqui. Aí vamos lá. Ocorre devido à formação de uma película fina e aderente de óxido. Correto. É a formação de proteção à corrosão do alumínio. Correto. O alumínio, ele tem a proteção de corrosão dele também, é nesse sentido. É um mecanismo que torna inoxidáveis os aços com adição de promo. Correto. É um mecanismo de proteção eficiente. Correto, né? Os aços que ele apresenta como uma passivação ali, tem uma passividade. Eles vão... É um mecanismo interessante ali para a proteção, a corrosão daquele material. Prova de 2011. Petrobras, técnico de projeto de construção de montagem júnior também mecânica. Mecânico. Tratamento térmico de revenido é usualmente aplicado nos aços após tratamento térmico de tempo, né? A gente já comentou isso na aula de hoje, lá no primeiro exercício. De modo palitativo, o objetivo principal do revenido é... O objetivo principal do revenido, de maneira geral, é reduzir a dureza. É aumentar a dutilidade. Aumentar a tenacidade. Então, aumentar a dureza? Errado. Aumentar a dureza? Errado. Aumentar a dutilidade? Correto. Diminuir a tenacidade? Errado. Diminuir a dureza? Correto. Aumentar a tenacidade? Correto. Então, a opção correta aqui é a opção D. Diminuir a dutilidade? Errado, né? Então, diminuir a tenacidade também é errado. Então, a opção correta ali é realmente a opção D. Todas as outras estão erradas. Última questão, prova de 2010. Técnico de manutenção júnior, por parte de mecânica. O tratamento térmico aplicado a um laço com designação numérica 1095. Laço com 0,95% de carbono. Lembrando, né? Esse aqui é o laço 1095. Essas duas condições aqui, elas representam aqui o depois da vírgula da minha quantidade de carbono. No intuito de aumentar a dutilidade, aumentar a dutilidade, resistência ao impacto, através de uma formação de uma estrutura bionítica, é conhecida por... Então, como que eu formo aqui a minha estrutura bionítica, em aços comuns? Qual é o tratamento que forma isso? Quando eu tenho aqui o meu diagrama de resfriamento TTT, eu tenho a minha curva aqui normal, normalmente o que eu faço aqui na minha temperatura? Eu estou saindo aqui da minha temperatura austrílica, eu faço o resfriamento rápido da minha peça até mais ou menos essa região aqui da curva. Então, a região da curva aqui, ela é designada por ser metade abaixo aqui do joelho da nossa curva, ou do cotovelo da nossa curva. E aqui, depois que eu chego nessa temperatura, eu mantenho a temperatura constante até eu ter a minha transformação da alcenita em ferrita mais cementita. Quando eu tenho a transformação da perrita mais cementita aqui, da alcenita em ferrita mais cementita aqui, eu vou formar a estrutura que a gente chama de bainita, que é a estrutura que ele pediu. O nome desse tratamento térmico, ele se chama austemper. A austemper é a estrutura utilizada para formar a bainita. Então, a minha opção correta aqui é a opção A, que não tem como descartar os outros. O falecimento aqui é o que a gente utiliza para formar ali a esteroidita. A martempera, a martempera é parecida com a austempera, só que quando eu chego aqui nesse ponto, eu faço um resfriamento rápido. Aí aqui eu tenho que chamar de martempera. Por que martempera? Porque a estrutura final dela aqui, no final das contas, é martensínto. Em relação ao tratamento termoquímico e tempera é o resfriamento direto, também não tem nada a ver. Bom, minha gente, a aula de hoje foi isso. Qualquer dúvida, deixe aí nos comentários, será sempre um prazer retirar para vocês. Lembre-se de se inscrever no canal, ativar a suninha. Se você gostou dessa aula, deixa um like, não precisa nada, porque é baratinho. Baratinho é de graça para você e você pode me ajudar aqui a continuar crescendo no YouTube. Se você gosta aqui do conteúdo, quer se tornar um apoiador, quer ter acesso a conteúdo exclusivo, dê uma olhada aqui no nosso programa de membro, que é bem baratinho, cara. É bem baratinho, dê uma conferida aí. Você pode se tornar membro, ter acesso a conteúdo exclusivo e ainda me apoiar aqui no canal. E eu fico muito obrigado para quem se torna membro aqui e acaba apoiando o canal de uma forma contínua. Eu vejo vocês no meu próximo aula. Um grande abraço e tchau, tchau.